Vocês estão prontos? Estão prontos. Prontos? É. Lucas e Guilherme aqui no TV Animal. É. Os grandes artistas, os grandes cantores e compositores passaram aqui. É. Os melhores, só os melhores. Sucesso. E aí, gente, sejam bem-vindos ao TV Animal. Guilherme, que som é esse que vocês fazem? Mas a gente tá aí no ramo do sertanejo, né? A gente procura trazer uma música romântica aqui pra galera de Uberlândia, região. Graças a Deus, tá dando certo. E tá faturando, Lucas? Dá pra faturar um pouquinho também. Tá muito bom ainda não, porque a gente ainda não é muito conhecido, mas... Mas já tá de carrão, né? Caminhonete, aquele negócio todo? Casa, apartamento? Casa, apartamento, tudo já. E tá em alta, né? A gente vê que o sertanejo tá em alta, né? O sertanejo tá, a gente vai ficar parado só se quiser mesmo, viu? Porque o mercado tá muito bom pro sertanejo. É, e eu ouvi falar que a agenda de vocês tá cheia, né? Boa, tá boa. Graças a Deus. Vamos fazer um pedacinho aí pro pessoal que tá em casa, né? É a composição de vocês ou vocês tocam dos outros? Não, a gente canta com composições nossas e também regravações, né? Essa que a gente vai cantar do Israel Rodolfo. É, então faz, faz um pedacinho aí. Não é que quis, mas se é que fiz, então me ajude. Se aconteceu, eu não fui eu. Eu sei, não sou assim. Se magoei, se te enganei. Tô dividido entre querer e te esquecer. Não sei se engano ou desengano. Certo ou errado. Ô, João Guilherme, vamos contratar os meninos pra tocarem aqui na hora do almoço, né? A ideia é bacana, né? Ô, gente. Certeza. Legal, hein? Que bacana isso, hein? Ah, e vocês são o quê um do outro? Somos irmãos. Irmão de leite ou irmão de sangue? Irmão de sangue mesmo. Sangue de leite, né? Mas não parece, né? E quanto tempo é a dupla? Olha, a nossa dupla já tem nove anos, né, Lucas? Faz nove anos já que a gente toca violão já faz uns dez anos, que a gente canta assim, já faz uns nove, né? Aliás, mostra aqui pra mim, enquanto eles estão ali cantando, os empresários estão aqui bebendo cerveja, gente. É sempre assim na hora que eles estão tocando, trabalhando, vocês estão tomando cerveja? Ao contrário, a gente tá trabalhando e a gente tá divertindo. Então vem tomando uma cervejinha aqui, um choppinho aqui no pão de batata, é isso? Não, mas hoje nós estamos tranquilos. Sabe pelo menos o telefone da dupla? Que isso. É 91440096. Vamos continuar a entrevista, vamos continuar a entrevista. Eu queria mostrar ali, porque aqui no pão de batata tem aquele choppinho delicioso, né? Com certeza vocês tomaram antes de começar aqui a entrevista. Com certeza, a gente sempre toma sim. Ô gente, a mulherada vai ligar, perguntar se vocês estão casados, estão solteiros, como é que tá a vida amorosa? Solteiro, eu sou solteiro. Eu tô namorando. É, você demorou a falar? O que aconteceu? Nessas horas tem hora que baixa o arrependimento, mas depois acaba. Ele tá enrolado, coitado, ele tá enrolado. Mas as fãs podem tirar uma casquinha, um negocinho assim, né? Ah, vai ter uma foto, alguma coisa assim. Começa com a foto, né? Quando vê, já tá aquele negócio todo, né? É verdade, me falaram aqui que no show de vocês, as fãs lançam calcinhas, aquele negócio todo, é verdade? Já lançaram já, viu? Já lançaram já. É, esse menino tá mentindo demais, rapaz. Ô João Guilherme, é verdade que o pão de batata patrocina os meninos? Sempre, sempre junto. Tamo junto e misturado. Eu vi até ali o público pedindo. Por que eles não podem tocar aqui todos os dias na hora da refeição? Ah, isso aí é porque eles estão com a agenda muito cheia e não tá sobrando tempo pra cá, não. É show pro Brasil inteiro, né? Que bacana isso, hein? Iniciativa boa. Eu sempre vejo que o pão de batata tá patrocinando os melhores eventos, eventos culturais, festas, eventos beneficentes. Bacana essa ideia, né? Então, o pão de batata tá sempre apoiando esses eventos mesmo, porque a empresa tem que ter esse lado aí, né? Esse lado social, né? Essa visão social e apoiar, né? E apoiando também essa dupla aí que, se Deus quiser, com esse talento deles todos, vai fazer o maior sucesso. Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Quer se deliciar com aqueles salgadinhos quentinhos, crocantes e saborosos, produzidos com maior controle e qualidade? Venha para a vovodinha! Sem falar no delicioso restaurante Self CFC aberto todos os dias Oferecemos também salão de festas com buffet completo para atender todos os tipos de eventos Venha conferir nosso espaço, deliciar-se e fazer uma verdadeira festa Rua Ernesto Vicentini 246 Roosevelt Em frente ao Sesi Roosevelt Disque Salgadinho, 3215-1966